Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha Estamos na área mais uma vez Hoje eu estou com o Rafinha aqui A gente vai fazer hoje Um drible do Ronaldo Fenômeno Um drible muito bacana E fácil de aprender também, galera Então acompanha a gente aí E lembrando que no final do vídeo eu vou mandar um salve pra galerinha Que pediu, no último vídeo que eu postei Eu vi lá também algumas sugestões E pode deixar sua sugestão aí galera Que a gente vai estar gravando pra todo mundo aí, beleza? É nóis, acompanha aí Galera, é o seguinte Vou fazer o tutorial aqui do drible então Mostrando pra vocês o que Facinho, não é difícil não Então vamos lá, vamos embora aqui pra bola Galera, é o seguinte O primeiro passo então é o seguinte Vai trazer essa bola da direita Pra esquerda Fazer isso Certo? Só que você, na hora que essa bola estiver chegando no pé esquerdo No caso Você vai saltar Pra jogar essa bola de volta pra frente Então você vai fazer isso Primeiro passo, puxou Segundo, jogou pra frente Então ó Puxou, jogou pra frente Esse é o primeiro passo Primeiro e segundo passo Primeiro, puxou Segundo, jogou pra frente De novo Puxou, jogou Aí agora vem o terceiro Na hora que você fizer Um, dois E o três Terceiro passo seria Que você cortar a bola Então você vai fazer Um, dois, três Seria isso Então agora mais rápido Um, dois, três Faltou Puxou, bateu E cortou Pessoal, então pra fechar Puxou, bateu E cortou Seria esse aqui Tá? O drible Vou fazer agora alguns lances Aqui Eu e o Rafinha Tá bom? Pra vocês verem Como é que eu funcionei direitinho Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Lan defini A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL